Quarta-feira a gente começa falando da Catequese do Papa, hoje ele falou sobre o cumprimento da lei, sempre a partir da Carta aos Gálatas, tema deste ciclo de reflexões. Mas também tinha uma presença especial na audiência geral de hoje, é o ator Jonathan Ruhmin, católico praticante, que representa Jesus em uma série norte-americana. Bom dia Rodrigo, bom dia a todos, mais uma quarta-feira movimentada por aqui, uma grande presença de turistas, de peregrinos, a Catequese foi dentro da Sala Paulo VI, também com a boa participação de fiéis. O Papa Francisco voltou a falar sobre o livro dos Gálatas, hoje ele disse sobre o cumprimento da lei, e contou que Paulo ensinava muito esse cumprimento da lei, baseado numa experiência com o Espírito Santo. O Papa Francisco também disse que quando foi dada a Moisés a promessa, ela veio muito antes do que a lei. Primeiro, Moisés recebeu a promessa de uma terra, e durante esse caminho até chegar à terra, Deus deu as leis para que orientasse esse caminho. Então o Papa disse que a lei é importante, mas nós devemos sempre ter no nosso coração a promessa, a promessa que é o encontro com Cristo. E ele disse que a lei precisa sempre nos levar para esse verdadeiro encontro com Cristo. Mas Rodrigo, também hoje na Catequese, teve um momento muito especial, No final, o Papa Francisco saudou a equipe da série de TV The Showsing. Estavam presentes alguns membros, entre eles o ator principal, que representa Jesus, e também o diretor da série. É uma série feita nos Estados Unidos, também com várias pessoas, representantes de várias religiões. Por exemplo, o ator é muito católico. Nós o entrevistamos agora há pouco, essa entrevista vai para o nosso jornal hoje à noite. E ele comentou da alegria de se encontrar com o Papa, que era um sonho que ele tinha desde a infância. Estava muito emocionado e muito feliz. Também comentou da importância e da graça que ele experimenta ao representar Jesus nessa série. No final da Catequese, também o Papa Francisco saudou os peregrinos de língua francesa, pediu oração pela França, pediu oração também pelos familiares, pelos fiéis franceses, que perderam um sacerdote que foi assassinado nos últimos dias. O Papa pediu a paz também para aquele país. Uma última coisa, o Papa recordou que hoje celebramos a festa de Santa Clara de Assis, padroeira da televisão, pediu para que nós sigamos o modelo de Santa Clara, que é um modelo de obediência e de amor a Deus. O texto da Catequese está disponível no nosso site noticias.cancionnova.com. E como eu falei, mais tarde temos a reportagem completa no nosso jornal. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.